Neste vídeo quero treinar a nossa capacidade de encontrar erros em manipulação de equações. Então, vamos supor que alguém pegou aqui nesta equação e foi trabalhando aqui esta equação de forma a encontrar outras equações equivalentes, mais simples. E é possível que haja erros. Poderíamos ter sido nós a fazer isto ou poderia ter sido outra pessoa. Pode ser que nós tenhamos aqui encontrado um resultado que não estávamos à espera e achemos que há um erro aqui e nós precisamos de encontrar este erro. Então, é importante nós treinarmos este tipo de capacidade. A capacidade de encontrar erros aqui na manipulação destas equações. Então, por exemplo, aqui temos 9 vezes, e depois aqui dentro deste parênteses, 2x mais 1 terço. E isto é igual a 39. E depois alguém manipulou isto algebricamente e obteve esta equação que, aparentemente, ele diz, pelo menos, que é equivalente. E depois ainda fez isso mais duas vezes, até chegar aqui a esta equação mais simples. x igual a 2. Se isto está correto, então esta equação é equivalente a esta. Quer dizer que o conjunto de solução é x igual a 2. x igual a 2 é a única solução desta equação. A questão é, será que isto está correto? Será que estas contas estão corretas? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber isto. Será que conseguem encontrar aqui algum erro? Ou será que isto está tudo correto? Será que todas estas contas aqui, todos estes procedimentos algébricos, estão corretos? Então, vamos ver isto passo por passo juntos. Então, nós temos aqui esta equação. E o que fizeram aqui? Reparem que aqui aparece 18x e, aparentemente, é o 9 vezes 2x. Ou seja, o que devem ter feito foi ter aplicado aqui a propriedade distributiva. Multiplicaram 9 por 2x e obtiveram 18x. Isto parece fazer sentido. Depois, multiplicaram 9 por 1 terço e, reparem que 9 vezes 1 terço é, de facto, 3 e obtiveram este 3. E aqui deste lado está o 39, que se mantém 39. E, portanto, este passo parece estar correto. Este aqui parece estar correto. Então, vamos ver o próximo passo. Reparem que aqui este 3 desapareceu do lado esquerdo da igualdade. Portanto, aparentemente, subtraíram um 3 aqui deste lado da igualdade. Mas, se nós subtraímos um 3 deste lado da igualdade, temos também de subtrair um 3 do outro lado. E, portanto, aqui vai ficar 3 menos 3, que, de facto, é 0. E é como se o 3 tivesse desaparecido. E aqui vai ficar 39 menos 3, que, de facto, é 36. Portanto, este passo parece também estar correto. Finalmente, temos 18x igual a 36. A coisa mais natural aqui a fazer é isolar aqui o x, dividindo por 18. Ou seja, se nós dividirmos por 18 aqui deste lado e aqui deste lado, nós temos de dividir dos dois lados da igualdade pelo mesmo número. Então, este 18 vai cortar com este 18 e 36 a dividir por 18 dá, de facto, 2. Aqui deste lado fica o x sozinho. Portanto, de facto, x igual a 2 é equivalente a esta equação. E nós podemos ver que o passo 3 também está correto. Então, tudo isto está correto. E vocês, se quiserem, podem verificar. Podem pegar em x igual a 2 e verificar aqui, substituir aqui o x por 2 e verificar que isto, de facto, dá uma igualdade correta. Portanto, aqui não há erros. Vamos ver outro exemplo. Então, aqui temos 8 terços igual a 3 vezes, e depois abre parênteses, c mais 5 terços. E depois queremos trabalhar aqui nesta equação de forma, de certa forma, a resolver para c, ou seja, encontrar a solução aqui desta equação. E o que nos dizem é que c é igual a 1 terço. Vamos ver se isto está mesmo correto. É possível que haja um erro aqui, ao longo destes passos, destas manipulações. É possível que haja um erro aqui no passo 1, ou no passo 2, ou no passo 3. E o objetivo é descobrir qual é que é o passo que está errado. Ou talvez não, talvez estejam todos corretos. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem ver se há algum erro aqui nesta manipulação desta equação. Então, vamos ver passo por passo. Temos aqui 8 terços igual a qualquer coisa. Reparem que o 8 terços continua ali. Portanto, não aconteceu nada do lado esquerdo da equação, do lado esquerdo da igualdade. Aqui temos 3, e depois abro parênteses, c mais 5 terços. Mas reparem que aqui agora vai aparecer 3c. Portanto, aparentemente, o que está aqui a acontecer é que está aqui a ser aplicada a propriedade distributiva. 3 vezes c dá, de facto, 3c, e depois 3 vezes 5 terços dá 5. Ops, aqui estão 5 terços. Isto aqui não está correto. Isto aqui deveria ser 5. Isto aqui está errado. Portanto, este passo não está correto. Falharam logo no primeiro passo. E, portanto, não vale a pena continuar. Se este passo está errado, devemos de corrigir as nossas contas e corrigir tudo a partir daqui. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Este caso aqui parece ser mais simples. Estranhamente, acho divertido tentar encontrar estes erros. Então, o que é que aqui aconteceu? Reparem que aqui do lado esquerdo da igualdade, este 2 parece ter desaparecido. Portanto, aparentemente, o que foi feito foi subtrair um 2 a ambos os lados da igualdade. Temos 2 menos 2, que dá 0. De certa forma, desaparece o 2 aqui do lado esquerdo desta igualdade. Fica só 1 quarto de R. E depois, aqui do lado direito, fica 10 menos 2. 10 menos 2 dá 8. Atenção, reparem que aqui está 12 e, de facto, era 8. Aqui deveria estar um 8. Aqui há um erro. Então, nós vamos assinalar este passo como estando errado. Não vale a pena continuar. Se aqui há um erro, nós deveríamos corrigir tudo a partir daqui. Espero que tenham gostado destes três exemplos.